Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio Adê Ó pessoal, eu estou aqui ó, no cinturão das águas essa parte aqui que vai levar água para o rio Cariús estou mostrando para vocês hoje dia 25 de junho de 2022 vejam aí ó, para quando a gente mostrar a obra sendo finalizada não dizer que foi o molusco de nove dedos que concluiu então dá para vocês verem aí ó, aqui a saída de um túnel logo aí desse lado aí eu vou já mostrar para vocês então olha aí a parte do canal, até onde o canal está sendo concluído nesse lote aqui, que fica localizado no município de Barbalha aqui é próximo ao Arajara Parque né, o sítio Arajara que tem aqui próximo então vejam aí ó, para vocês verem a quantidade de obra ainda que tem para ser feita né que mesmo em meio a esses dois anos de pandemia aí o presidente Bolsonaro não parou as obras, continuou mas mesmo assim, olha aí como é que está ainda, está vendo? isso aí é para mostrar para vocês quando disserem que já foi finalizado que o presidente Bolsonaro não fez nada, fez só inaugurar vocês mostrarem aí para quem diz isso, está vendo aí? então assista o vídeo aí, deixe seu like e compartilha, está bom pessoal? então aqui nós estamos no município de Barbalha hoje, trazendo para vocês olha aí o canal, o canal da transposição do Rio São Francisco eu peço a você que deixe o like no vídeo, o teu comentário olha aí ó, o túnel que corta essa serra aí ó então aqui é município de Barbalha no Ceará já quase divisa com o Crato, já bem próximo do Crato aqui já no sítio Arajara, olha aí que coisa maravilhosa então dá para vocês verem lá que a parte de lá ainda tem muito serviço para ser feito já estão colocando os sifões né lá na parte de, a frente aqui, a um quilômetro a frente lá na CE293, para onde vai passar o canal na parte onde tem locais muito fundos né, descidas então eles colocam os sifões que é para a água passar por esse sifão e sair na parte do desemboque de cada sifão para continuar no canal nos locais onde a terra é mais plana então eles fazem o canal aberto esse canal é que vocês veem e nas partes que é mais declinadas colocam os sifões em cima sendo o emboque e a saída do sifão o desemboque então trazendo mais um vídeo aí no canal do Tiago Sampaio AD para vocês eu peço a você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal você que gosta de acompanhar as obras federais aqui no Nordeste nesse canal também vocês vão acompanhar as obras da transnordestina vocês vão ver também pontos turísticos aqui do Nordeste conhecer novas cidades novos locais feiras livres então sempre nós temos esse tipo de conteúdo no canal do Tiago Sampaio AD então se você gosta desse conteúdo inscreva-se no canal deixe o seu like e compartilha tá bom pessoal então trazendo atualizações das obras hoje dia 25 de junho de 2022 aqui no sítio Arajara mais um local mostrando para vocês o acompanhamento das obras essa parte aqui fica localizada a cerca de mais ou menos uns 30 km lá do Riacho Seco até aqui eu acredito que dê mais ou menos de 30 a 40 km não tem as marcações na parede ainda eu não tenho como saber mas eu vou procurar informações hoje não tem ninguém trabalhando aqui que é feriado né mas de outro dia eu vou vir aqui pegar as informações para passar para vocês tá bom pessoal então deixe o like no vídeo o seu comentário e compartilhe meus queridos até o próximo vídeo pessoal